Concluímos com louvor nosso culto abençoado Na palavra do Senhor fomos todos confortados Sua benção dispensada seja sempre renovada Continue em nosso lar este culto a Deus rendido Seja todo o nosso andar um servir agradecido Seu Espírito nos guie e as veredas alumie Queiras Deus abençoar a saída como a entrada Dá-nos pão e bem-estar Tua ajuda na jornada Vem por morte venturosa Dar-nos vida gloriosa